Graças a Deus, eu tô de folga. Amor, mamãe tá vindo pra cá. Pronto, já acabou minha folga. Mas será possível, amor? O que é que tua mãe já vem fazer aqui de novo? Ela tá vindo almoçar com a gente e eu acho que ela vai dormir aqui. Oh, meu Deus do céu, por que eu não fiquei lá no serviço? Mas amor, não fala assim. Ela gosta muito de você. Como é que ela gosta de mim? Se eu peguei esse áudio aqui no teu celular? Eu só não vou muito aí, minha filha. Por causa do teu marido. Vale a minha Deus. Por mim, ele já tava de pé junto. Por quê? Não acredito. Tanto homem bonito, tu foi casar logo com esse olho de bomba. Mas não te preocupa, minha filha. O que é dele tá guardado. Vale a minha Deus.